Danço mais E é isso Mas enfim, e hoje eu caguei e nem olhei no que dei, juro As vezes eu cago mesmo e não olho não Eu já joguei um, e foi uma bosta Mano, esse jogo deve estar muito profissional agora Porque eles mudaram muitas coisas e atualizaram muito E tá 3D Esse daqui sou eu, Rony, cabeça quadrada De tanto jogar Minecraft, ele deixou de ir pro enterro da mãe Pra jogar Minecraft, e ele vai começar comendo um leite Porque ele é intolerante Eu não tenho dinheiro pra comprar leite Rony, não vamos comprar nada então, só vamos cagar primeiro 3, 2, 1 Ah, pera, é o que? Espaço? Ah, é bosta, é bosta, literalmente, tá Ok? Não podia Mas eu encontrei um segredo Ah, a bosta pode pular Porque ela tem vida própria Gloves Porque Gloves é um nome de bosta, né? Ah, uma pimenta explode usando a letra F Go Poupe Nossa, meu Deus Tá, 3, 2 Ok Não, 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 não De novo, não Caralho, toda vez Todas as vezes Todas as vezes Pera Toma Eu vou explodir aqui, ó BOOM Mano Eu derrubei a estátua da cidade, meu Deus Eu mereço ganhar o prêmio De melhor bosta do Brasil Mano Dá pra entrar na igreja? Não Fiz um bom negócio Acho que agora o milho, né? Porra, aquele cocôzinho com milho, sabe? Na boca Quanto milho Se eu estourar isso Não dá pra estourar Toma Cocô no seu pinto O que aquelas pessoas vão fazendo ali? Muito bem O próximo mapa é onde? Na praia Ah, que pena Se um cocô caísse no meio dessa piscina, hein? Mano, que dó Que dó, que dó Quer ver a cesta? Uh Eu quero fazer uma cesta Eu não vou sair daqui enquanto eu não fizer uma cesta Eu acho que pra fazer isso É aqui no meio Oh, oh, oh De três pontos, de três pontos Uh Mano, é aqui, ó Ah, foi muito, foi muito, foi muito, foi muito Oh Mano, certeza que vai Agora eu tenho certeza que vai É É aqui, é aqui Por favor, por favor Ah, eu tenho certeza que agora vai Nossa Vai, 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 vai Na trave Agora é óbvio que vai Bom, né, George? Eu não posso deixar ela pegar na água Toma, criancinha Essa é a revanche, sabe? De tanto que você faz cocô no mar Mano, tem titi na festa Beleza E aí Se inscreva no canal Para, para de, para de usar doce, para de usar bala, seu drogadinho, chega de balada Virei o terceiro que agora é dentro de um parque de diversões, mano Óbvio que eu vou pegar a montanha-russa, né? Primeiro brinquedo então, montanha-russa, eu vou esperar ela chegar até aqui Para... Oh, não, não deu Espera, espera ela aqui, espera ela aqui Isso, fica aqui Espera a montanha-russa chegar e a gente sobe em cima dela, tá? Espera Tá vindo, meu Deus, que emoção Que brincadeira legal Acabei com a felicidade das crianças Que que eu tô fazendo com o Hopi Hari? Eu quero brincar de elevador Me espera, me espera Eu quero sentar nessa cadeirinha aqui Eu vou sozinho mesmo porque eu não tenho amigos Eba, papai Espera, fica Sorvete, bom Eu vou me esconder aqui no sorvete de chocolate Sabe aquela coberturinha? Coberturinha extra do McDonald's Ai, que delícia Ele atira É uma bosta sniper Vamos acertar Último pato Pau PM, me contrata Polícia civil, me contrata Pronto, papai Pode ligar o brinquedo Que eu quero brincar Que? Não? Então tá Vocês vão ver a vingança De um cocô Que não teve infância, entendeu? Foda-se, eu não sou nada Eu sou um bosta Galera, espero muito que vocês tenham gostado Desse jogo de merda Eu adoro fazer esse trocadilho o tempo todo E se você gostou Clica muito no gostei aqui embaixo Pra me ajudar, tá? E também se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos Me sigam em todas as redes sociais E é isso Um beijo com gosto de fezes Pra vocês E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau